Capoeira Ei, ó linda, ei, ei, ó linda Ei, ó linda, ei, capoeira, bichão, eu vou jogar Ei, ó linda, tem coqueiro, também tem nego e gelo Lá detrás da pele e morro, onde mora o carcará Ei, ó linda, ei, capoeira, bichão, eu vou jogar Ei, ó linda, ei, capoeira, bichão, eu vou jogar Capoeira, ei, ó linda, não é difícil de jogar Se você quer aprender, vem aqui meu piscina Ei, ó linda, ei, ei, ó linda Ei, ó linda, ei, capoeira, bichão, eu vou jogar Ei, ó linda, ei, capoeira, bichão, eu vou jogar Meu mestre é joar, ei, quem me ensinou a jogar Mas quem me formou a mestre, cuscuz, espin, ele pira já Ei, ó linda, ei, capoeira, bichão, eu vou jogar Ei, ó linda, ei, capoeira, bichão, eu vou jogar Ei, ó linda, ei, ó linda, ei, capoeira, bichão, eu vou jogar Ei, ó linda, ei, capoeira, bichão, eu vou jogar Ei, ó linda, ei, capoeira, bichão, eu vou jogar